Eu sei que vocês estão mal acostumados com o Nerd Rabugento a lançar três novos vídeos por semana, mas nas últimas semanas eu estive enrolado com um monte de coisas e eu continuo mais ou menos enrolado. É camiseta que eu preciso fazer, é acampamento que eu preciso organizar, são eventos que eu preciso aparecer, dar as caras lá no YouTube Space, e praticamente não tem muito assunto pra falar nessa semana, sério, não tem quase nada interessante pra eu falar nesse Rapidinhas. Mas, como compromisso é compromisso, cá estou eu com mais um Rapidinhas do Nerd Rabugento pra saciar a vontade dos fanboys quanto às notícias do universo da cultura pop. Rachel McAdams confirmou que está em conversação pra um papel no filme do Doutor Estranho, só não se sabe ainda qual vai ser esse papel. A aposta é que ela vai fazer Clare, uma feiticeira que tem uns parentescos com os demônios de uma dimensão paralela e que dá uns pegas no Doutor Strange. Os quadrinhos do Doutor Estranho são meio fracos em personagens femininas. Alá feministas, uma oportunidade pra vocês saírem às ruas e marcharem contra a Marvel. Stan Lee disse que a escolha de Michael B. Jordan pro papel de Tocha Humana foi uma grande ideia. Se até o Stan Lee precisa dar a opinião dele quando os fanboys reclamam do personagem do Tocha Humana agora será afro-americano, é sinal que as coisas evoluem lentamente entre os seres humanos. O Maio Morales, os fanboys aceitaram bem, né? Qual o problema de um Tocha Humana afrodescendente? A Syfy anunciou que vai produzir a quarta versão de Sharknado e vai pedir para os fones escolherem via Twitter se a Tara Reade volta ou não, já que o seu destino não ficou claro em Sharknado 3. Cara, Sharknado é uma bosta. Ah, mas é um filme trash. Filme trash nasce trash. Não pode ser um produto feito pra ser trash e vendido como trash. Oh, me assistam, eu sou uma porcaria, vocês são idiotas e vão gostar, lá lá lá. Sharknado é a hipsterização do filme trash. Eu não sei como vocês gostam dessa merda. Rumores dizem que Lee Snyder, o filho de Zack Snyder, vai fazer uma cena em Batman vs Superman como Robin antes de morrer. O Snyder postou no Instagram uma foto dele com o filho e a legenda Boy Wonder, que é como Robin é conhecido, o Garoto Maravilha. Isso joga por água abaixo aquela teoria que a internet moeu de tanto discutir de que o Coringa é o Robin. Ou não joga? O diretor de fotografia da segunda temporada do Demolidor na Netflix será Martin Algreen, que foi o diretor de fotografia da segunda temporada de House of Cards. A segunda temporada de House of Cards é tão divagão, eu estou meio desesperançoso com essa segunda temporada do Demolidor. O Exterminador Futuro Gênesis flopou tanto nas bilheterias que não se tem nem mais certeza de que o filme vai ganhar continuação. O roteiro de merda que tentou enganar os fãs tem mais é que se ferrar mesmo, tomara que nunca mais faça um novo filme do Exterminador. Eu gosto muito do Schwarzenegger, mas chega de falar, I'll be back. Já deu, né? Vocês realmente se empolgam quando alguém fala que vai fazer um reboot, um remake, uma continuação? Deixe sua opinião nos comentários e visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal. E as maiores bilheterias do final de semana passado foram Homem-Formiga, Pixels, Minions. E os filmes mais pirateados via Torrent na semana passada foram Insurgente, Velozes e Furiosos 7, Jurassic World. E pelas notícias que estão rolando aí parece que o Han Solo vai morrer mesmo, em episódio 7.